E aí, galerinha que curte o meu vídeo, tá tudo bem? Olha esse caruru, lindo hein? Cheguei em casa agora, cheguei doido pra ver meus pés de abóbora Dois dias eu não fui lá ver Muda hein? Também dei uma olhada nos milhos ali em cima Já vi que tem umas bonequinhas Você já fez curtido de milho? Bem pequenininho, branquinho ainda, que você come com sabuga e tudo Cara, é top hein? Vamos ver essa broba, como é que tá? Tipo, eu não ia dar uma olhadinha no miaral também Olha cada folha, mano Cada folha linda, velho E ali no ninho da cobra? No ninho da cobra tinha uma abobrinha, né? Eu lembro de ter visto uma abobrinha aqui no ninho da cobra E olha ela lá, ó Continua lá, ó Lindinha E aqui? Olha cada folha linda, velho Não ia dar uma olhada se tem espiga de milho Lá em cima já tem Aqui Ah, essa beirada aqui é sorgo, velho, né milho? Milho parece que é só ali, ó Aqui, ó Mas já tem, ó Aqui, ó Já tem umas espiguinhas Vou começar a fazer já uma colheta Na nossa roça de milho Olha aí, ó Esse tamanho aqui, ó É top Esse tamanho É top Branquinho assim, ó Pra você fazer Um Um curtido É 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 Desse tamanho aqui, ó Pra você fazer um curtidinho Ih, rapaz É bom, hein Eu vou vir aqui fazer uma colheta Tem mais outro aqui Ah, não Tem mais outro ali Tem bastante Eu vou vir fazer uma colheta Do milho Você faz ele Você cozinha ele Com Água e sal, só Desse jeito assim, ó Com sabugue e tudo Aí você põe ele pra curtir Com vinagre Só Cara, mas fica Top Já fui dar uma olhada na Nossa roça E agora trocar de roupa E Corta a lata Serra a lata Porque Tem muito pedido Pra ser entregue hoje Hum Pensa numa correria Segue aí Lá vamos nós Mais uma noitada E hoje Eu acho que vai Amanhecer o dia E eu aqui dentro Meu Deus Você viu o que eu inventei? Presta atenção aqui, ó Fiz uma Indrumedária Sabe por quê? Quando você tá soldando A sua cabeça fica aqui, né? E você abaixa aqui assim, ó Entra a claridade por aqui, ó E atrapalha a visão Aí eu colei esse pano aqui, ó Aí eu colei esse pano aqui, ó Pra tapar Fica parecendo aqui O negócio de tirar fotografia de antigamente Aí, ó Cobre o pescoço Pra não espirrar a solda Pior E com você abaixa, ó Tampa toda a escuridão aqui, assim, ó O top, velho O Zé Ruela pensa de vez em quando Sabia que eu penso? Eu tô parecendo um faraó do Egito Ó que lindo Hum Pensa num faraó Bom trabalho Segue as cenas Chega de conversa fiada Música 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 Ela terminou mais um dia de serviço Graças a Deus Não reclama não Porque vem pedido de churrasqueira E também vem pedido de conta pra pagar Tá sendo assim, ó Igual Vem uma conta e vem um pedido Vem uma conta e vem um pedido Dá até uma música Vem uma conta Vem um pedido Vem um pedido Vem uma conta Vem uma conta Vem pedido Vem pedido Vem uma conta Vem uma conta Vem pedido Vem um pedido E uma conta Vem uma conta E um pedido Vem pedido E uma conta Senta que lá vem a história Deixa eu te contar mais uma história Uma que eu nunca pensei em contar aqui No meu canal Porque eu fiquei meio acifra Falei, você vai começar a dar problema Mas eu falei, não Oi, eu vou contar Porque eu tava trabalhando aqui E pensa, lembrando o caos Que aconteceu aqui No Japão Comigo Na oficina Aconteceu aqui Então você tá vendo Eu faço uns vídeos Eu xingo os outros Eu caço confusão Eu falo Ai, eu mexo até com a mãe Uma hora eu vou apanhar Eu pensei comigo Isso aqui é um caos Um caos verídico Eu tava aqui trabalhando de boa Tranquilo Sossegado Tava limpando Soldando E eu fazendo essa presepada Que você viu aí no timelapse Tava fazendo o servicinho Do meu dia a dia De repente Apareceu Costou um carrão ali Com escapamento Dessa Que isso Costou Com as bolas Meia cortadas Jogadas pro chão Rodinha baixa Costou aí na frente Eu tô aqui trabalhando Falei Chegou Cliente, né Isso já era uma noitinha Já tá Já tava meio escuro Encostou esse carro ali Deu uma olhada Vi o farol dele Que apagou Aí escutei um zuzu Não lembro Deu 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 Chegou gente Uma hora dessa Nem sexta-feira Não é Era dia de semana Eu não lembro o dia Encostou Desceu Escutei os batidos De porta Eu nem fui ali Olhar Falei Sei lá quem é Aí que chegue Eu já fiquei na minha Falei Mas tá meio estranho Aí eu tô aqui Trabalhando Já virei De frente Pra porta Pra não ficar De costa Pra porta Virei de frente Pra porta Eu tenho aqui Um desespeio Eu coloco aqui Assim Que eu ponho De trás das câmeras Eu uso Pra ver Alguma coisa Que o zóio Não alcança Então eu põe Espeio lá no fundo Assim Pra sordar Com a churrasqueira Com o negócio Você tem que mexer Com algum negócio Lá no fundo O zóio Não faz curva Então eu uso Espeio Aí eu tenho Alguns espeio Tá por aí Aí eu falei Eu vou ficar de costa Coloquei meu espinho Aqui assim E fiquei de costa Pra lá Trabalhando Lixando Fiz de conta Que eu não percebi Porque tava Fora de hora Não Não era pra receber Visita Nesse momento Você vê como é que eu falo Você que eu sou cagão Pra fantasma Essas coisas Eu sou cagão Não Essas coisas Eu sou corajoso De repente Eu vi que pintou Um peão E outro Falei Esses caras Não estavam com boa intenção Não Porque eu tava de frente Pra porta Eles não quis entrar Fiquei de costa Eles começaram a apontar Ali Fiz de conta Que não tava Ninguém liguei A lixadeira Pra fazer mais barulho E já mirei Ali em cima Da minha mesinha Com a lata de thinner Que eu tenho ali Eu já mirei Tudo Já fui programando Na minha cabeça Qualquer coisa Eu não sei o que eu faço Mas eu dou meus pulos aqui Aí o espião Entrou pra dentro Chegou bem por detrás De mim Aqui assim Boa noite Eu notei Que eles não queriam Que eu percebesse Que eles estavam vindo E eu também quis mostrar Que eu também Não tava muito preocupado Com isso Não Continuei olhando No espelho E de costa Pra eles E falei Boa noite Aí eu vi que um 10 Colocou a mão pra trás Assim Aí eu falei Mas esse negócio Não tá bem explicado Falei Esse negócio Tá meio esquisito Colocou a mão pra trás Eu tradizou aí no espelho Lixando Ainda brinquei Falei Quem tá aí Pera aí Que já já eu te atendo Uma hora dessa Não tava esperando Nem visita Quando eu olhei No espelho Que eu vi Tinha três Um de cá Outro de cá E tinha um mais no fundo Esse mais no fundo Eu vi que ele tava Com as duas mãos pra trás E ele tava de cá Essa meia Escura Meia marrom E na hora que ele abriu As pernas Assim Ele foi meio pra trás E na hora que ele deu Uma balangada Nas pernas Ele deu uma balangada No corpo Assim Eu percebi Que tinha um negócio Esquisito pendurado Dentro das pernas dele Falei Que o negócio ali Não é bilal não Arrastando no chão Daquele jeito Não pode ser Aí que eu percebi Que realmente Tinha alguma coisa Esquisita Falei Qual é Ela tá querendo Me pegar Aí eu parei de lixar Virei pra trás Olhei pra eles Era um moreninho Um bem loirinho E um outro Moreninho Mas do cabelo Meio que enroladinho Tudo tatuado Tudo tatuado Coitinho Nada contra tatuagem Eu só não gosto Mas não sou contra Quer tatuar Tatua Faz igual a Mita Tatua Até onde você quiser Falei pra eles Falei boa noite Pois não O senhor sabe Quem é nós Eu falei Nem imagino Nunca vi Nem mais gordo Nem mais magro Brincando né Mas já vi Que não era boa intenção O terceiro Que ficou lá no fundo Falei que ele tava Com um taco De beisebol Na mão Aqui no Japão Quando o peão Anda com um taco De beisebol Na mão Ele não tá Com boa intenção De que Ele não vai Jogar beisebol Só se for japonês Japonês vai Ele tá com taco De beisebol E a luvinha dele De catar a bolinha Mas brasileiro Com taco de beisebol Na mão A ideia dele é outra A ideia dele é pancada É briga Na hora que eu vi aquilo Eu já deduzi Falei Esses caras Vieram aqui Pra outras coisas Mas continuei na minha Fazendo de conta Não tô entendendo nada Ah pois não Boa noite E aí O senhor sabe Quem é nós Falei Nunca vi Nem mais gordo Nem mais magro E eu já fui Aprumando Pro lado da minha mesinha Outras tintas Fazendo de conta Que eu vou fazer Uma pintura Fui ali aprumando Peguei a lata De tiner Coloquei aqui Na minha mesa Sabe Já fui me preparando E apontando E conversando Com os meninos Aí os meninos Falaram É o seguinte O senhor grava uns vídeos E o senhor começa A xingar a gente E ofende O senhor sabia disso Eu sei Mas pra mim Ofender vocês Ou não sei Se é isso que você vê Que tira satisfação Pra mim Ofender alguém Só se alguém Me ofender Se você não me ofender Você fica na tua Não vou ofender ninguém Por que motivo Que eu teria Que te ofender É Mas é o seguinte Não sei o que tem Quacoacoai Começou com as conversas Afiadas Eu já vi Que eles vieram aqui Foi pra briga Foi pra brigar E eu falei Três contra um Vai ser problema Não dava nem pra gritar Bem Ei A mulher tava lá dentro A porta é dois brilhos Nem escuta os barulhos Não dá pra ligar Pra polícia Não dá pra fazer nada O outro Arrancou o taco De beisebol Começou a ficar assim Meu irmão Eu falei Caraca Aquilo ali na cabeça Do Zé Ruelo É uma só E eu dei Não sei o que lá Não sei o que lá E nós viemos aqui Pra poder consertar Esse negócio Não sei o que lá Não sei o que lá Sabe esses negros Encrenqueiros Mas eu fiquei na minha Free Igual o focinho de cachorro Tá nem aí Falei Vamos ver E o outro lá Tinha um Dez Que eu bati os olhos Já vi que ele é Meio cagão Ele é o mais novinho É o loirinho Oi pra ele assim Falei Esse rapaz aí Se um grilo cantar Ele peida Mas tudo bem Já marquei ele Começo a conversar demais Eu já notei Que não vai virar É nada esse negócio Eu falei Já já Eu boto esses moleques Pra correr daqui Conversa vai Conversa vem Conversa vai Conversa vem Eu falei Cara E eu ficava na minha Não Me explicando Não Se eu ofendi alguém É porque alguém Me ofendeu primeiro Senão eu não vou falar nada Você fala Oi tio Boa noite E aí Tudo bem Vou falar Oi meu querido E aí Tudo bem Agora se você escrever lá No chat Nos vídeos Que eu estou fazendo Se você escrever lá Você é um Fela da Não sei o que lá Pipipi Papapá De chave Aí eu vou descer a leia Meu filho Eu não posso ficar calado Eu deveria Mas eu não fico Porque eu não estou preocupado Eu não fico E o moleque lá trai Sabe o que eu fiz Eu vou te contar Aqui agora Você vai ficar sabendo Porque a minha mente É fértil Na hora eu tenho O resultado Aqui ó Pim Eu estava com a lata De tiner aqui ó Senta dessa mesa Aqui ó E você sabe que aqui A solda O positivo Está no cabo Do eletrodo E o negativo Está indo Com até ferro Aqui Onde você bater O eletrodo Sai fogo Papá Qualquer lugar Aqui sai fogo Nos ferros Que está ligado Aqui no negativo O menino Deu uma encostadinha Atrás de mim Assim O mais novinho Já chegou Mais próximo De mim E eu fiz De conta Que eu estava mexendo Com a lata de tiner E deixei Derrubar de propósito Aqui perto de mim Assim ó Não caiu Opa cara Não caiu E ele nem percebeu E começou É Porque eu sei que tem Porque você viu lá Nossa Que é maravilhado Aí eu fui virando Por detrás da mesinha É Porque eu sei que tem Porque eu sei que tem Aí eu tenho essa garrafinha Aqui ó Essa garrafinha aqui É É tiner Eu uso para eslixar Para limpar o latão A gente fura a tampinha Dela Assim ó Põe a tiner E Eslixa dentro do latão Para poder Aí eu peguei Essa garrafinha Estava cheinha Assim ó Pus ela ali Do lado Derrubei um pouco De tiner Aqui no chão Um menino Ficou ali na porta Assim com o taco De beisebol O outro Ficou aqui no canto de cá E o mais fraquinho Que eu notei Ele é nem cagão Ele já veio ali Para querer Já tirar a satisfação De maci Então é o seguinte Cara Nós viemos aqui Para resolver esse problema Já chegou muito pronto Eu falei Então é agora Que nós vamos resolver Esse problema Menino Não teve nenhum Nem Não deu nem Para contar Até Um Sabe Um, dois, três Não, não, não Não deu nem Para contar um Foi Eu já tinha derrubado O tiner aqui Do chão Eu peguei Bati o eletrodo Em cima da mesa O fogão Velho levantou Os dois Que estavam ali Falou Cê é doido Cachoeira E esse um Que chegou aqui Perto de mim Que ele é meio cagão Eu catei Essa garrafinha De tiner aqui Assim ó E Em cima dele Dei uma esguichada Em cima dele E segulei ele Com o cularinho Aqui assim Sabe Falei E aí Quer tentar É só te jogar ali Meu filho Eu não te dou Dois minutos Para você se incinerar Que que é Que vocês vieram fazer aqui Qual que é De você Cambada de sem vergonha Não tio Os dois Não tio Sossegado Nós não estamos mexendo Com Não Que isso É zoeira Nós sabe Que o tio é zoeira Nós viemos aqui Brincar de zoeira Aí o fogo ia apagando Aqui assim Do tiner O fogo ia apagando Eu falei Esse fogo vai apagar Vai tirar A minha segurança Aí eu segurando No colarinho Do menino E segurando A garrafinha de tiner No chão Joguei mais tiner Em cima do fogo Com o fogão levantar O fogão Pedindo pelo amor de Deus Eu falei Fim Se eu te jogar Eu não preciso nem te jogar Se eu te sortar aqui Se você for atravessar Esse fogo Você já sai lá fora Tudo queimado Rapaz Você tá maluco Você tá pensando Que você tá lidando Com o Zé Ruela Só tem apelido De Zé Ruela O que vocês vem Tirar satisfação Aqui comigo Dentro da minha casa Se eu cambada De sem vergonha Mas acabei Segurando aqui E o menino Ficava quietinho Olhando com fogo Nossa senhora Se esse fogo Pegar de mim Eu tô lascado Agora eu vou Eu vou morrer Pro inferno Vou duas vezes Pro inferno Uma aqui E não é que eu chegar lá Rapaz E os outros dois ali Não tio É zoeira É zoeira Para tio Pelo amor de Deus Não que isso Que isso Tentando paziguar comigo Aí eu falei Pro outro ali Sorta essa bosta Desse taco Desse baseball Aí no chão Anda logo Paiasso Falando palavrão Porque aqui Eu não posso ficar falando Mas eu comecei A detonar esses moleques Os dois ali Um era moreninho Ele ficou parecendo Um boneco de neve Branc O outro então Com o taco de beisebol Já jogou o taco de beisebol No chão Começou a tremer As perninhas Mas eles não saí Porque o outro Tava seguro aqui Não queria deixar o outro aqui Aí eu peguei o Tiner Que tava aqui na mão Esse aqui assim O fogo tava apagando Aí eu comecei A esguichar assim No chão E levava lá Pro lado dos dois Pensa nos meninos Que começaram a querer sair Correndo pro lado de lá E os meninos Corriam mesmo Corriam mesmo Aí eles foram lá pro carro E só escutei as portas Eu peguei esse outro aqui Tudo moeadinho de tiro E falei Olha lá Aqueles bosta lá O carro ainda não saiu Mas você ainda tá aqui Zé Ruela Se eu tacar nesse fogo aqui Agora O que vai acontecer com você Paiasso Não precisou nem bater Nos meninos Não precisou nem Pôr a mão Nessa cambada Eu sei que eles devem Estar me assistindo aqui Agora E em uma hora Eles podem aparecer aqui Do nada Pode aparecer aqui Do nada Mas não precisou Nem relar a mão nisso E eu quero falar aqui Uma coisa Eu tô esperando vocês Aqui de novo Mais uma vez Pode vir O taco de beisebol Pode vir do jeito Que vocês quiserem Que eu tô aqui Te esperando Tá certo? Ah Vai se lascar Depois que o fogo Deu uma apagada Que eu vi Que tava apagando Eu peguei esse negócio aqui Deixa eu te mostrar Pera aí E segurei o moleque Meio mohado Falei Pera aí Deixa esse fogo apagar Rafa Aí o fogo Deu uma apagada Nem queima A oficina É tudo ferro aqui O fogo foi abaixando Acabou de queimar O combustível Eu fui Nesse moleque Moéado de time E esse negócio Tá bom aqui Pia Pia pra você ver Pia pra você ver Levei ele até Na porta do carro Falei Entra pra dentro Agora E fica quieto Senão Joga essa bosta acesa Aí dentro Pra você moéado de time E mais um pouquinho Que tem na garrafinha Esse moleque Capou esse carro Deu partida Saiu Nunca mais vi Isso vai fazer Uns dois anos Já Pensa num Pobre Falei Pô meu Mas Você tá maluco Véio E depois Eles foram embora Aí Acabou o Uauê A dona Marcia Vem Que jeitinho Nossa Bem O que aconteceu Esse cheiro De fumaça Eu falei Não Eu tava resolvendo Uns negócios Aqui Mas já acabei Tava meio frio E esse cheiro De fumaça Eu falei É que eu Tava aquecendo Aqui o ambiente Tava meio com frio Aqui Eu precisava aquecer Aí Acabei Entrei pra dentro Nem contei pra Pra não estressar No outro dia Eu contei Expliquei o negócio Aí esses meninos Nunca mais Apareceu Aqui Pensa Cada coisa Que eu tenho Que enfrentar Véio Aí eu não afino Não Véio Chegou Nós Risque Belice Que prega Fogo Tá pensando O que Rapaz Aqui Não Cubico Pra cima De mim Só avião E bem De preto Ah Qual é Antes que você escreve Aí embaixo É paia Isso aí É conversa É quacuacuá Eu vou te mostrar O negócio aqui Agora Vou te falar O negócio aqui Agora Vou te deixar Explicado Pra calar Tua boca Porque eu tenho Certeza Que tem gente Que vê uma história Dessa E já escreve Aí embaixo Cá 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 Sabe Hã Tem gente Que faz isso Então tá Meu filho Eu vou te mostrar Pra calar Tua boca Tá bom Vou te falar Pra você Aqui agora Com todas As palavras Essa história Essa história Que você Acabou De ouvir Aqui Criação Da minha mente Nunca Aconteceu isso Se é assim também Então eu tô trabalhando Num serviço repetitivo Eu fico fazendo Essas coisas Ixi Eu já fui Presidente do Brasil Eu já fui Presidente dos Estados Unidos Eu já fui Da CIA Eu já fui Mergulhador Eu já trabalhei No submarino Eu já fui Na lua Sabe A mente Viagem É gostoso demais Você cria um filme Passou O videozinho De hoje Foi esse daí Eu espero Que você tenha gostado Se você gostou Deixa o seu like Se não gostou Também Deixa o seu like Porque o like É importante Pra nós Se inscreve No canal Vai ter muito mais História Pra você escutar Um beijo Gordinho E Tchau Obrigado Achei Lili